Não sei por que razão Eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão fingida A felicidade já é coisa esquecida Mas agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste Vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Talvez até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar Não sei por que razão Eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão fingida A felicidade já é coisa esquecida Mas agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste Vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar Pois agora eu vou recomeçar Quero amor e quero amar Quero a vida aproveitar Talvez até arranje alguém Talvez até arranje alguém Alguém que eu possa acreditar Pois agora eu vou recomeçar E daqui pra frente eu vou mudar E daqui pra frente eu vou mudar Tchau, tchau.